A massa é uma massa, massa, a massa já se ligou A massa quer seus direitos, a mão da massa não quer favor A massa nunca fracassa não, a massa não cochilou A massa é quem faz a massa, massa omissa não tem valor Mais amor na cabeça, mais amor Mais amor na cabeça da massa, mais amor Mais amor na cabeça, mais amor Mais amor na cabeça da massa, mais amor A massa é uma massa, massa, a massa já se ligou A massa quer seus direitos, a mão da massa não quer favor A massa nunca fracassa não, a massa não cochilou A massa é quem faz a massa, massa omissa não tem valor Mais amor na cabeça, mais amor Mais amor na cabeça da massa, mais amor Mais amor na cabeça, mais amor Mais amor na cabeça da massa, mais amor Mais amor na cabeça, mais amor na cabeça Mais amor Mais amor na cabeça, mais amor Mais amor na cabeça da massa Mais amor, mais amor, mais amor, paz e amor Desperto, sereno, eu tento me encontrar Aos poucos meus medos vem e vão Desperto, sereno, eu tento me encontrar Desperto, sereno, eu tento me encontrar